CAPÍTULO 45 CORAÇÕES APAIXONADOS Ludmilla ficará viúva há poucas horas. O marido sofreu um acidente e ela se viu sozinha. Depois de 38 anos de casada, quando lá chegamos, Ludmilla reclinada sobre a cama, chorando e sentindo-se a mais infeliz das criaturas, era a figura do desespero. Os dois filhos não sabiam o que fazer. Ela só desejava morrer. Dizia, perdi tudo. A morte desarrumou a minha vida. Iamos passear na Europa. Estávamos fazendo tantos planos. Olhamos aquela mulher muito bonita, que agora não sabia viver sem o companheiro querido. Pâmela perguntou a Henrico. E o marido? Como está na espiritualidade? Muito mal. Não se conforma com o desencarne. Qual religião é a deles? Nenhuma, Pâmela. Pois nunca encontraram tempo para orar. A vida dos dois a eles pertencia. Nem os dois filhos tinham acesso a ela. São almas gêmeas? O casal, quando se une pelo matrimônio, assume o compromisso de multiplicar e não de estacionar. Esse casal se amou loucamente, mas nem com a chegada dos filhos eles se dividiram. Viviam apenas um para o outro. A nossa irmã era a bonequinha de luxo do marido. Amadeu era apaixonado pela bela esposa e ela por ele. Naquela manhã, ao se dirigir para o trabalho, o carro não obedeceu ao seu comando e bateu num poste. Em alguns segundos, Amadeu deixou o mundo dos negócios, o cargo que ocupava, a vida confortável. Vivia ele bem distante das coisas espirituais. De repente, projetado do mundo físico para o mundo dos espíritos, gritou pela mulher amada. E certificou-se de que aqueles que ele julgava fanáticos religiosos tinham razão. A vida não acaba com a morte. Ao contrário, ela é mais concreta, cobra muito mais do homem. Naquele momento, só desejou consolar a esposa. Cambaleando, ainda olhou o corpo todo destruído pelo impacto. Não quis mais ver. Aquele corpo, tão bem cuidado, jazia ali estático, sem vida. E quem era ele agora? Que corpo era esse que ele vestia, igualzinho ao que ficara junto a um amontoado de ferro retorcido? Apapava-se e sentia algo diferente. Desejou comunicar-se com a esposa, contar-lhe antes que alguém o fizesse. Não soube como, mas logo estava ao lado da cama da esposa, que ainda dormia. Beijou seus cabelos, mas ela continuou a dormir. Foi quando a abraçou e ela acordou, desesperada, gritando. Amadeu? Amadeu, meu querido, o que foi que aconteceu? A serviçal correu para ajudá-la. Ela tentava falar-lhe do acidente, mas o som não saía. Era como se falasse e as palavras se fundissem com o vento. Gritou, implorou, que a esposa o ouvisse. Mas ela, desesperada, correu até o telefone, tentando ligar para o trabalho de Amadeu. Enquanto ela tentava, um dos filhos, assustado, adentrou o quarto, dizendo Mãe, algo aconteceu com o papai. Não quero saber, não quero saber, exclamava Ludmila. Junto ao filho estava o médico da família. Ludmila gritava que queria o marido. Também não aceitou nenhum calmante. A dor daquela mulher era grande demais. Um pedaço da sua alma desprendera-se e ela não sabia como ir atrás. Logo, a casa ficou repleta de amigos. E dali em diante, a vida de alegria, de sonhos e de esperança cessaria. Dando continuidade a outra. De saudade, de lembranças e às vezes de desespero. Enquanto isso, Amadeu tentava dizer à esposa que ele continuava vivo. Que o acidente apenas tinha-lhe estragado o corpo de carne. Mas ninguém o ouvia. E ele, aturdido, desmaiou, dando condição de ser socorrido. Quando Amadeu tentava acordar do desmaio, os gritos de Ludmila o levavam ao desespero. Queria sair correndo para acalmá-la. Mas os técnicos socorristas tudo faziam para tranquilizar o seu espírito. E assim, estávamos vendo agora Ludmila sentada naquela cama. Onde durante tantos anos dormira com o marido. Julgava não ter forças para ver o pedaço do seu coração inerte em uma mesa. Gritava, gritava, não quero gelo morto. Está bem, mamãe, não vamos abrir o caixão. Não quero também no caixão. Está bem, mamãe, vamos cremá-lo. Deus me livre, jamais vou primar o Amadeu. Mamãe, precisa encontrar forças. O papai morreu, mas nós precisamos de você. De mim vocês não precisam. Quem criou vocês foi a Sinhana. Vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim é o Amadeu. Aí ela gritava, Amadeu, amorzinho, não me deixe. Enrico convidou-nos a nos retirarmos. E logo estávamos na estação do Adeus. Onde já se encontravam alguns colegas do falecido. Ficamos ali com a equipe socorrista. Mas depois, dirigimos-nos ao Instituto Médico Legal. Para onde o corpo de Amadeu tinha sido levado. Com surpresa, constatamos que aquele espírito materialista ali se encontrava, presenciando tudo o que acontecia com seu corpo físico. Não há um modo de fazê-lo adormecer. É penoso demais para o espírito tal cena. Argumentei. Reparei em outros espíritos que ali se encontravam. E vimos do lado de fora de uma das geladeiras, um grupo de irmãos socorristas, orando pelo espírito que não tinha condição de sair de junto do corpo físico. Tão embaralhados se encontravam os laços do seu pé-espírito. Aqueles obreiros do Senhor velavam pelo sono do irmão, cujo corpo fora lhe retido pela própria família, aguardando a hora do sepultamento. Aqueles espíritos eram os chamados anjos da guarda, dos materialistas, daqueles que desencarnam e não desejam separar-se do corpo físico. Oram e cantam músicas de minar. Se os que trabalham aqui pudessem ver a proteção deste instituto, buscariam uma casa espírita, único lugar que explica a morte. Concluí, Amadeu foi logo levado para a capela. À medida que nos aproximávamos, a tudo observávamos. E com os olhos cheios de lágrimas, demos continência aos que acabavam de chegar na estação do adeus. Sejam bem-vindos, filhos de meu pai. Plácido enlaçou meus ombros. Plácido, por que os encarnados não procuram estudar a morte? Achamos mesmo que a doutrina espírita é o único remédio que pode aliviar a dor da separação que ocorre com o desencarne. Vendo a capela repleta de flores, comentei quanto dinheiro jogado fora. Deveria existir uma entidade de amparo a qualquer instituição que se propusesse a receber os donativos referentes ao preço das coroas ofertadas ao desencarnante. Reparando aquelas 40 coroas, pensamos, e crianças famintas em tantas creches? Luiz e os floristas, eles também precisam viver. É o seu ganha-pão. Eles que vendam flores para casamentos e festas, aos mortos, ou seja, aos encarnados, às flores, e aos vivos, ou seja, aos espíritos, aos gestos sublimes da caridade. Calama-nos, porque naquele momento, Ludmilla chegava com a família para ver o marido. Não tivera tempo de despedir-se dele, porque ela estava dormindo, quando eles saíram de casa. Ao ver Amadeu, deitado naquele caixão, gritou e sucumbiu à dor, desmaiando. Os curiosos diziam, coitada, jamais quis os filhos por perto, era só o marido que ela amava. Tem razão, eles eram uma só alma, nunca vi amor igual. Enquanto isso, um espírito, que quando no corpo físico, fora muito rico, agora era um mendigo, no mundo espiritual. Nada tinha feito de bom a ninguém. O mundo dele, eram os negócios e a esposa. Os laços, os famosos filamentos do perespírito, com impacto, estavam em desalinho, o que levava Amadeu ao desequilíbrio. Ludmila queria morrer, e pensava até mesmo, em se suicidar. Fim da primeira parte. Quem vai dizer ao coração, que a paixão não é loucura, mesmo que pareça, isso não acredita. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa no instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. tchau. Tchau. E aí